É bom a gente receber boas notícias, como por exemplo a do Fred. O Fred Olívio hoje vai apresentar uma entrevista que ele fez, ele esteve ontem, na verdade, lá na fazenda do grupo Água Branca, lá em Itu, aqui pertinho. A Água Branca bate por ano 600 mil cabeças de suínos. E ela tem uma frota de 10 tratores da Mahindra, que são tratores da Índia. É a maior fabricante de tratores do mundo, a Mahindra. Está aqui no Brasil já há quatro anos. O Jack Torreta é o CEO da Mahindra no Brasil e o Fred fez uma entrevista com ele sobre como é que esse CEO, como é que esse cara responsável pela Mahindra aqui no Brasil vê o avanço da nossa economia, precisamente isso. Veja a informação do Frederico com o Jack Torreta. Olá, João Batista, muito boa tarde. Eu estou aqui ao lado de Jack Torreta, ele é CEO da Mahindra aqui no Brasil. E eu vou perguntar a ele como é que ele vê as perspectivas para o mercado de máquinas agrícolas em 2021. Boa tarde. Eu vejo o mercado em 2021 bastante promissor. Logicamente, a agricultura necessita de apoio, principalmente de financiamento. É uma atividade que sempre tem que se mover através de financiamento. Se a gente tiver uma condição regular de fundos para financiamento, eu acho que vai muito bem e eu acredito que a gente pode considerar um crescimento tranquilamente de entre 10% e 15% para 2021. Maravilha. 2020 foi um ano importante para o setor de máquinas agrícolas. Mesmo com a pandemia, o mercado superou as expectativas. Exato. Havia muita apreensão no início da pandemia. Lógico que tivemos problemas em função de parada de fábrica e tal. Isso há alguns meses bastante difíceis, mas isso se recuperou. A gente sempre dizia que existe uma demanda reprimida por máquinas agrícolas. Mas a gente conseguiu recuperar isso agora nesses meses. Estamos recuperando e fornecendo o volume adequado para o mercado. Mas é interessante porque mesmo com toda essa dificuldade, a indústria está crescendo em termos de 5%. A Marindra já apresenta um crescimento em torno de 35% em relação ao ano passado. Então, eu acredito que dos males, a gente até que se saiu muito bem. Muito bem. A Marindra é uma empresa jovem no mercado brasileiro. Está comemorando 4 anos no mercado, 75 anos globalmente. E já ganhando uma fatia importante do mercado de máquinas aqui no país. A gente vem crescendo ano a ano. O nosso produto tem características muito adequadas para a agricultura nacional. Um trator muito robusto, versátil, simples. Então, isso faz com que o agricultor venha cada vez mais adotando o nosso produto. Justamente em função dessas características. E a fábrica, em dois irmãos, vem fornecendo todo o suporte necessário. Com peças, assistência técnica. Estamos tendo um desempenho muito bom. Está certo, João Batista. Essas foram as análises que Jaco Torreta, CEO da Marindra, trouxe aqui para o programa Tempo e Dinheiro sobre o mercado de máquinas agrícolas para 2021. Vamos em frente. Muito bem. O Fred vai trazer essa reportagem da Marindra na próxima edição do Marcas e Máquinas, porque é um trator simples, um trator, como disse o próprio Jaco Torreta, é simples. Um trator indiano não tem frescura. Mas ele tem motores potentes que vão de 25 a 95 cavalos de potência e resolve muito bem a necessidade do produtor brasileiro. Preste atenção, então, nessa indústria indiana. A Índia está presente aqui na UPL, na Marindra. E é um grande nosso parceiro para a gente não ficar na mão dos chineses. Preste atenção. Temos que estar junto com os indianos cada vez mais. Aliás, o Bolsonaro está bem parceiro da Índia para nós fazermos negócios. Eles produzem muita tecnologia lá na Índia, exportam para a gente tecnologia, princípios ativos e defensivos. Nós vamos colocar soja lá na mão dos indianos, que são 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Ali, junto com a China. Vai passar a China.